Espera, Pai nosso que estás no céu, Senhor, graças a Deus do homem, Veloge o nosso rei, Veja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Como nós, cada dia nos ganhe hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós, perdoai os aqui nos tem a ver, Não nos deixeis cair em oração, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Pé de bambu, Que é lindo por fora, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Liebe bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tchau! 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 Obrigado.